Bom dia, bom dia, bom dia gente, um belo dia de sol, vamos lá fazer mais uma missãozinha, missão Caio, missão Caio Perico, gente a missão tá muito boa, a missão tá com 50% a mais de dinheiro, olha, vamos ver aqui, deixa eu me colocar no motoclub, vou fazer a missão desde o início gente tá, fazer as preliminares, tudo, eu já fiz a pesquisa normal, aí agora eu vou fazer as preliminares, tá, tem que entrar no submarino, tá, tem que pegar o código do casino, tem que pegar as outras coisinhas né, acho que são 5 missãozinhas mais ou menos, não lembro se é 5 ou 6, deixa eu contar aqui, vamos entrar aqui pra ver, então, apuração já fiz, aí tem a, ponto de infiltração, C1, ponto de fuga, ah não, aí o ponto de filtração, eita, peraí, não é por isso aí daí não, falando besteira já, ó, aqui ó, eu lendo, veículo tático, que é o, fazer o ponto de filtração, que é o submarino, é uma, equipamentos, eu pego geralmente, eu pego 3, pego o código do cofre, clonadores digitais e maçarico de corte, aí no arsenal, eu gosto de conspirador, gente, mas tem outras opções, se quiserem, eu prefiro aquela lá, prefiro essa, as missão sempre é a mesma, tá, e esse aqui eu não preciso pegar, tá, então, são 1, 2, 3, 4, são 5, são 5, 5 missãozinhas, preliminar, e como tá vendo, aqui do lado, ó, lado direito, ali é superior, ali eu peguei, tá, 1.650.000, eu peguei a missão do cofre, que ela é 1.100.000, com mais 50%, que seria, é 550.000, vai para 1.650.000, tá, então, é 50% de dinheiro a mais, tá, ali nos objetivos secundários, eu não sei se vai dar um pouco a mais também, 50 a mais, vamos ver, a gente vai tentar ver, vamos ver o que dá. tá, tá, peguei a missão, vamos pegar a missão do sub, peguei o estático, não, peguei o estático, é isso mesmo, sabe, peguei a missão do submarino, tá lá, dá o local, beleza, então vamos para lá, lembrando, Tô fazendo todas as preliminares É, tô vendo que minha internet hoje é muito boa Tá meio fraca minha internet aqui Tá com os probleminhas, mas dá pra ir Aqui, aqui Vou pagar 2 mil da viagem rápida Não pensa Aí durante assim eu vou dar uns toques também Do pessoal que quer começar Fazer essa missão do Caio Pegar dinheiro no GTA Eu vou dando uns toque Tá bom Uma chegando aqui Submarino pinta ele de branco Tá lindo, maravilhoso Muito top esse submarino Aqui eu já vou andar com ele Um poupa andar Vamos ver se a gente não encalhe nada, né? Normalmente Gente, quem quer começar a fazer a solução Ou começar a ganhar dinheiro Vai ter um GTA sem glitch Sem nada, tá? Essa porcaria de... De cheat, de código que... Que tiver aí Junta Os 2 milhões dos centos E compra o submarino Compra gente, compensa muito Eu não posso dizer nada Primeiramente, compra o submarino E vai lá fazer a missão do Caio E faz as preliminares Você vai de carro mesmo, dá pra fazer Você encosta o submarino ali na praia E faz as missãozinhas A primeira missão que você fazer Ganhando dinheiro As duas primeiras, vamos dizer Você já compra o helicóptero Compre o helicóptero dele Vai custar 1 milhão e 200 Total vai dar 2 milhões também Você compra, que ele adianta muito As preliminares Vamos matar os bichinhos aqui Cadê? Cadê? Olha aí Olha aí Olha aí Mais um Será que foi tudo? Foi tudo Vamos lá É, volta aqui Então gente Compensa, viu? Com o próximo submarino É 2 milhões? É 2 milhões bem gasto Tá? É, junta esse dinheiro Vai naquelas, é... Jogatilha 3x, 2x E começa a juntar o dinheiro Junta mesmo, compensa muito A primeira coisa, compra o submarino Comprou o submarino, faz a missão do Caio E ainda continua a juntar o dinheiro Junta mais 2 milhões Compra, depois, o helicóptero Esqueci o nome desse helicóptero aqui Eu não lembro Eu não lembro O helicóptero aqui do submarino Comprou esse helicóptero Ele adianta muito nas preliminares Você vai ver A primeira você vai fazer de carro Se não tiver helicóptero Mas depois que comprar esse helicóptero aqui Que eu não lembro o nome Ele vai adiantar muito Então foca um negócio de mísseis nele Que ajuda demais Na missão Aí, depois disso Você vai começar a ganhar dinheiro É dinheiro rápido Não precisa de glitching, não precisa de nada Ah, e fazer glitching de dinheiro Gente, eu peço uma coisa É deixar o like, tá? Pode deixar Eu não ligo pra like, não Mas se puderem também Deixar, ajuda Se compartilhar também o vídeo Ajuda muito Pra poder compartilhar o vídeo aí Com outras pessoas Cadê o gato aqui? Eita Vou ter que sair daqui A sua Ok Mas é fácil do inferno Eu não posso andar Ai, deixa eu pegar o Missão dele aqui Missão do outro ali E voaço Nem ficando nos bugs aqui Sei lá Tá meio esquisito Mas tá bom Dá pra ir Você viu Tinha soltado a arma Mas ela ficou armando Apontando Tem um cara apontando Sozinho Ó lá É... Sei lá Se é um submarino Tomara que esteja aqui É... Não tá aqui Pera da cabecinha Tá aí Tira um inimigo Safado Vai tá lá embaixo Tá bom Ela sabe o caminho Deixa eu pegar o negócio aqui Aí... Gente, sempre vai pegando munição Que cai no chão Que ajuda pra fazer melhor Do que ficar comprando aí Pegar o dinheiro Não pode pegar Não pode pegar Me apontando Que sempre As vezes O cara sai aqui na porta Aqui Ele já pega o cara aqui Opa Ah, me acertou ainda Tá bom Tá bom Vou me dar mais dois aqui Não tem ninguém Acho que as mais difíceis Acho que as mais difíceis É as duas primeiras que eu faço É as duas missão mais difíceis A do Cassino Eu acho um vídeo altinho Vira e mexe É louco Ainda mais que eu não fico Comprar um colete A toa Deve ter um cara atrás de mim Ai Ai Ah, filha da mãe Ai, tá ali Não tá nada Tá aqui atrás Ah, tem ninguém me atacando aqui Opa Tem um cara aqui A cara tá afundando o meu navio Um cara aqui Tem um cara acima de mentira Sei lá Ah, tá no meu navio meu submarino Ah, não acredito Eu pisei na arma Vou morrer aqui Tá aqui Merda Ela é minha arma É pra ter mais um cara aqui Não tem, vamos embora Eu já tô quase morrendo Aí, sabia que tinha mais um aqui Será que o cara destruiu o meu navio? Olha o meu submarino, ele tá bem surto de mim Só vi ele no mapa Olha o detalhe que ele ia me pegar Gente, é um pouco da vida Nossa, minha internet tá horrível hoje Horrível, horrível Não sei se vai sair o vídeo Vamos ver Música 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 Ó, missão cumprida gente Ó, desculpa, meus filhos tá gritando, tá brincando aqui no quarto Meu, minha transmissão tá uma porcaria Nossa, tá no vermelho essa transmissão Tá bom Bom Já fez isso Olha aqui Terminar, ó Já fez Agora eu vou montar equipamentos Vou aqui, ó A carga a gente não precisa pegar A carga não precisa pegar A gente vai pro código do cofre Que ela não tá assim Eu acho mais enjoada Eu já gosto de fazer as mais enjoada primeiro Vou levar uma samba aí Não vou parar com esse seminário na papai Nossa Nossa Minha voz dá um roscado aqui Música Ai Eu vou andar com ele até ela perder a parte, fica mais próximo para chegar As pedras ali na frente, eu gosto de deixar bem as pedras ali, as vezes eu vejo o pessoal taqueando alguma coisa, não sei, eu consigo jogar ali atrás das pedras A metade eu deixo sempre assim ó, ali embaixo no mapa tem os pedras, eu deixo sempre assim 11, 12, ou eu olho pela bandeira aqui ó, eu descobri uma bandeira que tem na frente do marinho Já tá bom, olha a bandeira aparecendo lá no Brasil, não na pontinha dele ó, tá vendo? Não tá 5 metros, aí eu vou afastar para trás, deixa a bandeira sumir, aquela risca do submarino deixa ela sumir também Aí tá bom, já tá bom Eu deixo sempre 11, 12 metros, porque dá para mim subir de boa no submarino Peguei a segunda, não peguei ainda Ah, já peguei o cassino, agora que a gente usa a gente ó, tá vendo? Eu tenho um helicóptero, eu vou de helicóptero Ó como que eu adianto Eu não preciso sair lá, chamar um carro Vou até guardar meu carro, o carro tá ali na, tá solto ali Ele tá lá perto do cassino meu carro Não lembro, eu vou deixar ele lá, porque eu já vou para lá mesmo se eu precisar do carro Porque é para o helicóptero na mão, esse peixe não vem embora Ah, tá lá nem lembro, acho que é o Fusca Onde eu turnei tudo Fusca gente Achei ele bonitinho Fusca Turbinei ele todo Troquei motor, suspensão, já é só não troqueia a roda A roda certeza que acho bonitinha do original oficina Supremamente, tenta não diminuir tudo Fuscaami também